Finalmente conseguimos vir aqui no Jequitibá, velho Sem reserva, sem nada, na frente aí do danseada Até que enfim, velho, faz mais de um ano que a gente veio aqui Nunca tem vaga aí, hoje tem O trembão que é isso aqui Sabia que tinha decoração de Natal, assim, bacana Agora o Jato está de parabéns, né, essa decoraçãozinha aí E tinha gente aqui, hein, velho Nossa, tinha uma galera, muita gente Cerca de onze e vinte da noite Agora o Jato, aqui já está fechado as pizzarias, os restaurantes Então, pegamos uma pizza no delivery aqui Como é que chama esse lugar? Pitangueiras, né? Diz que pizza VIP Só que claro, a gente vai pegar a pizza aqui e vamos levar para comer lá no hotel, né? E aí vamos descansar para poder curtir amanhã Por enquanto, estou tranquilo, sem entrega, sem estresse Está uma decoração de Natal bem bonita aqui na cidade, né? Surpreendentemente bonita, olha só Vocês viram aí, né? Quem souber o que significa essa neblina aqui Conta para a gente Eu fiquei sabendo, né? Todo mundo que eu pergunto fala Que é porque vai mudar o tempo Será? Você que mora no litoral Você que sabe de meteorologia Astrologia O que mais? Aquele negócio lá que lê carta Astrologia É, isso daí Você que entende disso daí tudo aí Conta para a gente Por que que tem neblina aí, hein? Ah, olha eu ali no espelho Ah As neblina, gente As neblina Hehehe Esse hotel aqui reúne mesmo as características aí mais legais, não é tão caro, ele é bonitinho, é moderninho, bem cuidadinho, sabe? E aqueles hotéis antigos com a decoração mais escura, não, ele é bem bar, bem ruim, tá do lado do mar aqui, ó, e daqui do lado tem um lugar que se aluga a bicicleta, tem um restaurante em Corela ali mais pra trás, também um restaurante que não é tão caro, na beira do mar aqui. E, mano, é isso aqui, só que é difícil achar vaga nesse hotel aqui, velho, às vezes, muitas vezes que a gente vem pra cá, a gente não fica aqui porque não tem vaga, né? Por que eu não faço reserva porque eu não sei como é que vai estar o tempo, ó, eu tô procurando viajar com esse tipo de tempo agora, né? Se viajar quando tá nublado, ou então tá chovendo, é besteira, é jogar dinheiro fora, né? Então, por isso que também, às vezes, a gente não sabe se vai conseguir chegar, né? Se o carro vai quebrar na estrada, se vai fazer alguma merda, então, reserva, a gente não for fazer, né? E isso, às vezes, prejudica um pouquinho, né? E, pô, três adultos, 385, né? Dois adultos, 318, né? Esse de domingo pra segunda-feira. E é o melhor dia aí pra vir, velho, que segunda-feira, ó, hoje é dezembrão, né? Dezembrão, claro, né? A praia vai tá mais cheia e tal. Mas se você faz isso aqui, sei lá, em novembro, ou mesmo em fevereiro, março, depois já voltaram as aulas, né? Dá excelente, velho. Fica aquela facotia aí. É aquela história, né? Vem, dorme, curte o solzinho aqui de manhã, almoça, é de tarde, finalzinho da onda, vai lá na praia e tal, e sobe na coisa, velho. É aquele... É um semi-bate-volta, né? Um bate-volta que você dorme, descança, poder aproveitar um pouquinho melhor aí do dia seguinte. E eu acho que vale muito a pena, assim, acometo pra todo mundo aí, tá vendo? Esse pézinho aqui é muito legal, velho. O melhor custo-benefício aí, nessa região, que não é tão longe de São Paulo, vai dar um... Lá de casa, aqui, de dentro de casa, até aqui dentro do hotel, dá duas horas. Então, sem trânsito, né? Com trânsito aí, você sabe quantas horas vai dar, velho. Mas se você tiver essa flexibilidade de horário, de dia de trabalho, se você puder vir aí, de domingo pra segunda, tiver a sorte de conseguir uma vaga aqui, que é difícil, de domingo pra segunda, segunda pra terça, sexta pra quarta, é mais fácil. Mas de domingo pra segunda, sem reserva pra chegar e entrar, muitas vezes a gente chega aqui e não tem lugar. Mas, no dia que tem, é só alegria, né? Ó, aprendi isso na academia, não era gorda, viu? Como a água é mais pesada do que até o nosso corpo, porém, ela ajuda, né? A não ser tão pesado, fazer abdominal na água é a melhor coisa. Era assim, ó. Pula. Pula, mãe, pula, cacau. Que abdominal é engraçado. Oi? Que abdominal é engraçado. Mas pode fazer que você vai sentir também. Vem cá. Não. Não. Se inscreva. Tenho medo da caimbra, né? Não, porque é coisa de socorro. Oi? Porque é coisa de socorro. Socorro. Com essa banha toda assim. Vai lá, amor. É bom que tem esse cantinho aqui que fica na sombra, né? É, vai. Olha, amor, você bate a perna direitinho, né? Nossa, você consegue nadar com a cabeça pra fora, velho. Eu não consigo. Quantos anos eu criei na caçada? Bom, acho que deu pra ver aí mais ou menos, né? O hotel tem essa decoração bem... Sim, como é que eu vou dizer? É uma decoração clean, né? Ela é bem clara, né? Ela é moderna, não tem aqueles móveis marroms pra ele. É clean. É bonita, moderna, gostosa, aconchegante. Eu gosto de ter esses ar-condicionado, né, amor? É muito bom, porque dá um calorzão lá fora, gostoso também. É uma decoração que você quer dar uma relaxadinha na hora de dormir, né? Ontem, de ontem pra hoje mesmo, tava calor. Só que aí tinha um ar-condicionado e o ar-condicionado fica muito mais fácil de dormir, né? Tem o café da manhã, né, amor? Que horas? Das oito às dez. Das oito às dez, o cafézinho da manhã é bom, né? No quarto. Tem um pão, frio, daquilo que sempre tem no café da manhã, né? Já incluo o dia diário. Tem aquela piscininha ali, né, onde a gente tava. Do lado tem uma iduzinha ali, mas na frente tem o mar, né? É bom que você pode ficar dentro da piscina lá relaxando, olhando o mar. Você pode passar isso com uns vinte minutos, meia hora, olhando o mar. Aí depois dá uma lavadinha, reflexo. Eu fiquei da que hora, amor? Das oito, né? Das oito e quarenta, acho, da manhã, até onze e meia na piscina. Nada, vai pro lado, volta, né? Claro, é importante passar o protetor solar aí pra não ficar chorrado. E depois dá sair do sol. Como é que chama esse negócio aí, Marcos? Como é que... Tem um negócio chamado pós-sol, né? Eu uso o protetor solar cinquenta aí pra tentar não ficar queimado, mas só vou descobrir a noite, né? Como é que eu fico na hora de dormir, né? Que a gente fica torrando. Mas eu ando até lá, hein? Tivei uma mini cortesia aí, estendeu a nossa tardia. Em vez de fazer check-out, check-out, meio-dia, vamos fazer check-out às duas da tarde. Que é maravilhoso. Porque isso aí é um problema de hotel, né? Às vezes você chega de meio-dia, meio-dia, fica meio ruim, né? Porque se você vir pra chegar meio-dia, é ruim. Então você sair meio-dia também é ruim, né? Então, ficou bacana. E é isso. Esse hotel é um jequitibá aqui, é muito bom, velho. Eu acho que pelo custo-benefício dele, pelo local, assim, pela beleza do local, né? Dá pra você alugar uma bicicleta, a pouco mais de 50 metros ali pra você andar, na praia. É muito bom, velho. É bom e legal. Eu sou um jequitibá aqui, é muito bom. Eu sou um jequitibá aqui. Eu sou um jequitibá aqui, é muito bom. 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 I'm a simple man Don't wanna complicate ya Complicate ya I'm a simple man Don't wanna complicate ya I'm a simple man Música 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 Isso ai galera, estamos aqui chegando no final da serra Mostra ai o nosso reloginho de temperatura Dá pra filmar? Aí ó, tava no meio certinho Sem trete, sem estresse O carro conseguiu subir a serra ai Desliguei o ar né Por dia das frutas Mas veio bem Olha a moto Mais uma moto E pode costumar E basicamente é isso ai Com essas viagens e algumas coisas que a gente fez Vocês viram ai o restaurante da Aquarela Que adora esse restaurante E é curioso Porque eu comprei a Brasília Antes da gente conhecer esse restaurante Eu já tinha dado o nome nela de Aquarela Da Brasília Aquarela Ai a gente veio comer ai Você lembra que a gente comeu pela primeira vez ai É o Ciro do ano né Não, foi o meu petit gâteau E o Ciro do ano também A gente veio de noite Ah, de noite, na janta É que eu falei, ai que to querendo comer um doce Ai você pegou e me levou lá Ai foi quando a gente conheceu o seu Wellington É o seu Wellington Muito bom Todo mundo muito bem, simpático Então, pô, gostamos muito ai de vir aqui Uma viagem que valeu muito a pena Foi ai quase que um bate e volta né Chegamos ontem ai a noite Estamos chegando aqui no final da serra Agora é de 4 horas da tarde Você nadou? Porra, nadei Nas 8 horas da manhã A sua hora do Ciro Foi muito bom galera Gostamos da viagem Conseguimos ir de novo nesse hotel ai Que a gente adora E é isso A gente vai encerrando por aqui com esse episódio Deixe seu joinha ai Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta e sexta Às 9 da noite né 19 E ó, ó, ó Mais uma vez É Ficou bom agora o radiador Fluidozinho novo, radiador Limpeza de radiador O cara arrancou aquela peça lá Que tem uma bolinha que aumenta a pressão do radiador Tá ficando confortável o carro de novo Assim a gente vai construindo né Então é isso ai Fiquem com Deus ai Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 E aí